Fala galera, eu vou entrar no Fusário com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que dia é que é hoje? Hoje é dia de achar que Ben Beckman é nível almirante, hoje é o SBS. Perguntas enviadas por vocês, pano de louco, só doido desse lado aí, respondidas por eu, que também não tem gabarito nenhum pra falar qualquer coisa. Quer mais outra pergunta? Pode ser aqui no vídeo. É muito simples, fácil demais. Os links estão aqui na descrição, um manda pra comunidade do canal, outro manda pro meu Instagram, é só deixar nos posts lá. E o Pix, esquece Pix. Pode mandar a teoria que o Zoro era Joy Boy, e quanto mais o Zoro sorria, ele... Bom, deixa pra lá, esquece Pix, manda suas perguntas aí no link, e bora lá tirar essas dúvidas duvidosas. Pois é, a pergunta aqui do Zorão da Massa. Se uma espada comesse uma Zoan modelo humano, essa espada conseguiria ficar no modo híbrido de humano com espada? Essa mesma espada, manejada por um grande espadachim mestre no uso do haki de armamento, poderia se tornar uma lâmina negra perene? Gostei da lâmina negra perene. Vamos lá, como é que uma espada come uma... Uma espada não tem boca? Você é burro, cara. Que loucura. Tem doido aqui. Mas tá, se a espada fosse fundida, igual o Vegapunk fez, seria igual o Funk Freed lá, o elefante? Pode se transformar numa forma híbrida? Seria igual o Das Bones? Não. Não seria. Seria uma versão bem mais fraca, porque seria a lâmina se transformando em humano, e não um humano que se transforma em lâminas em diversas partes do seu corpo. Um mestre espadachim poderia transformar em uma lâmina negra? Eu creio que também não. Muito difícil. O caminho do espadachim é você sendo um com a lâmina, e você teria um outro humano aqui, com um outro tipo de pensamento, que também poderia estar despertando esse haki, então interferiria em algumas coisas. Eu acho que não funciona desta forma. Vinicius Eduardo Kertcher. Como já foi mostrado, e eu mesmo já comentei, tem poderes de frutas que não afetam usuários com o haki forte. Luffy está cada vez mais forte com seu haki. E se na batalha contra a barba negra, tem a possibilidade do haki do Luffy anular o efeito da Yam Yam in no Mi do Barba Negra? Vinicius, é uma excelentíssima pergunta. Com a ascensão agora do haki do conquistador, essa combinação das tonalidades, eu sempre gosto de reforçar, se lembrem que cada um dos haki tem um tipo de cor no seu nome. A cor do armamento, a cor da visão, a cor do conquistador. E o Oda mesclou isso agora com o haki do armamento e o haki do rei. Então tivemos uma combinação gerando uma nova tonalidade, coisa que eu acho que já existe há bastante tempo, principalmente na luta com o Katakuri. Se vocês reverem toda a luta do Katakuri contra o Luffy, vocês vão ver que o Katakuri já faz algumas combinações para lá de curiosas com as tonalidades do seu haki. E por favor, não se confundam com cores mostradas no anime. A cor realmente que o mangá denota ou coloca no seu nome é apenas para mostrar que existe uma paleta de cores representando aquilo, não necessariamente que é vermelho, dourado, preto, fogo azul, entendeu? Tem no seu nome, mas não necessariamente indique que exista realmente uma cor por trás disso. Então quando falamos na combinação das cores, pense que falamos na combinação dos haki, tá bom? E com isso, como você pode misturar diferentes cores para conseguir diferentes tonalidades, o haki também é possível fazer isso. A partir desse ponto que o Luffy conseguiu fazer, se ficou comprovado que é possível você misturar haki do rei nos seus golpes, ou no seu haki de armamento, no Ryu ou Fluxo, começa a ter bastante sentido essa parte de o Luffy de alguma forma, com a sua vontade, sem conseguir passar pelos poderes do Barba Negra. Por quê? A Yami Yami no Mi parece ser um fruto que vai anular bastante os poderes do Luffy. Se lembre que até onde vimos, isso pode mudar, pode ser em larga escala, mas até onde vimos, o ponto que o Barba Negra toca, ele anula. Aconteceu com o Luffy, aconteceu com esse, então ele tem que tocar. Não necessariamente toda aquela extensão da escuridão está anulando o poder. Só que o Oda parece que vem construindo realmente, para que, no final, o Barba Negra comece a ficar mais forte que o Luffy por conta disso, porque os efeitos da fruta do Luffy não vão ter efeito na escuridão. E aí é onde vai entrar o haki do Luffy. Toda a sua ambição, sua força de vontade, sempre crescente, a tenacidade. Então teremos uma combinação completamente nova dos haki. Quem eu acho que é o maior mestre atual no uso disso, é o Shanks. O cara não tem braço. O cara só tem um braço. Aí você tem Kaido, Bimo, Barba Branco, os bichos 85 metros de altura. Tem o Shanks, não tem um braço. Como é que o Shanks lutava com esses caras aí? Somente com a espada? Não, ele tem que ter um haki monstruoso. Qual a ambição do Shanks? O que motiva ele para ter todo esse haki? Aí é uma outra questão, que podemos ficar horas aqui tentando descobrir. Tá bom? Faz bastante sentido. Já falei bastante, né? É longo demais as palavras. Mas sim, que o haki vai ser ponto definitivo na luta final entre Luffy e Barba Negra. É o que eu gosto de falar. Akuma no Mi ou haki? No final do dia é sempre o haki que vai estar lá definindo qual é o vencedor. Gabriel Porfírio, salve Leandro Charizard. Quando o gol enfrenta Piton, a restrição é feita para ter um nível de poder maior que a da mesma? Ou para elevar o seu poder ao ápice? Se for apenas para superar o nível de Pitou, se o ódio de Gon fosse voltado a Meroen, ele poderia se tornar muito mais poderoso? Gabriel, não é assim que funciona. O Nen não se pode criar coisas que superem qualquer tipo de energia. Já foi até explicado isso. Fiz um vídeo bem legal. Você é exemplo, não pode criar um Hatsu, uma habilidade com o Nen, uma espada que corte tudo. Não é assim que funciona. Você pode criar uma espada comum, mas não uma espada que corte tudo. Então você não pode definir, eu quero uma restrição que eu seja mais forte do que alguém. O Gon aqui foi totalmente no escuro. Ele sacrificou todo o futuro dele, tudo para ter todo o poder que ele teria em uma vida. Ele poderia direcionar esse ódio para Meroen? Poderia. Ele poderia superar Meroen? É difícil. Mas é o que eu gosto de falar. O Gon, na minha opinião, teve o maior pico de poder da série. Só que o Meroen tem essa adaptabilidade. Entenderam? Ele está sempre evoluindo. Ele está sempre se adaptando. Então se o Gon demorasse, que o Gon foi meio lentão ali, contra Pitou, perdeu um braço, tudo. Se o Gon demorasse, ficasse ali chorando em prantos e não fosse tão rápido para exterminar Meroen, o Meroen ia acabar ultrapassando ele nesse quesito de força. Riku perguntou o seguinte. No SBS 13 eu disse que não gostava de Boruto. Queria saber se a minha opinião mudou ou se continua a mesma. Porque no decorrer do tempo eu acabei fazendo vídeos e conteúdos sobre isso. Eu fui desenterrar o SBS 13. Vamos lá. Eu não tenho nada a dizer contra Boruto ou Dragon Ball Super, que é o mesmo caso. Eu tenho algo contra séries terceirizadas. Quando se colocam outras pessoas para fazer, eles colocam que o autor está produzindo, está ajudando. É tudo balela, é tudo coisa da editora só para fisgar dinheiro das pessoas. Então, assim, Boruto não supera Naruto de forma alguma. Assim como Dragon Ball Super também não supera o Z. Então, meu grande problema em si não é a série em si, como ela é feita. Eu nunca gostei dessas séries terceirizadas por outras pessoas. Kishimoto assumiu agora. E eu gosto. Pô, Boruto é divertido pra caramba. Dragon Ball Super também é entretenimento. Então, eu gosto de falar que clubismo demais, você se fechar em uma série. Ah, eu sou fã de Naruto, não vou assistir One Piece, porque Naruto é... Cara, é mó bobagem. Você está perdendo de ver uma série muito legal, muito divertida. Ah, eu não gosto de Boruto, porque não tem nada a ver com Naruto. Vai ler, vai curtir. De repente você gosta, acaba virando um fã também. Tá bom? Então, assim, minha opinião quanto a isso não mudou sobre séries terceirizadas e feitas por outros autores. Mas as séries em si são bem legais e divertidas. Elas estão aí fazendo o que se propõe, dando entretenimento pra nós. Tá bom? FRK, o que vai acontecer com os Yonkos depois de um ano? Quantos vão ser? Ainda vai existir esta posição? Com o rei, quem precisa de imperadores? Meu pensamento é esse. Com o rei, imperadores ficam obsoletos. Então, não vai existir Yonkos. Vão existir rivais. Perfeito? Porque o rei dos piratas é o rei de todo o mar. Ou seja, todos os territórios se tornam de quem chegaram ao FTE. É uma coisa de piratas. Vai entender. Eu acho que não vai mais existir os Yonkos. Piratas fortes e poderosos e rivais vão continuar lá. Mas vai ser mais ou menos como era Roger, Barba Branca, Chique. O conceito de imperador não existia naquela época. Só passou a existir mesmo os Yonkos na execução do Roger quando esses piratas mais poderosos acabaram entrando em conflito e dividindo todo o novo mundo com territórios céus. Então, para avançar, você tinha que entrar em guerra com um ou com o outro e por isso que ninguém se tornou o rei dos piratas após a execução do Roger. Então, não consigo ver o sistema de imperadores continuando após termos um rei. Mas você perguntou após o ano. Então, após o ano ainda teremos os Yonkos. Quantos serão? Serão três. Luffy, o Zoro... O Zoro... O Luffy, o Barba Negra e o Shanks. O Zoro é Joy Boy, o Zoro é Yonko, né? Esses três vão ter depois de um ano. Ninguém vai assumir o posto porque as coisas já vão se encaminhar para a grande guerra. Entenderam? Não vai ter tempo de descanso. Talvez o Bug pode assumir o posto. O Bug eu gosto de assumir. Eu gosto de quando o Bug ele subverte completamente essa coisa de como aconteceu com o Empeudal. Vão ser três, galera. Não vai ter espaço, não vai ter tempo para o Oda assentar outra pessoa conquistando esses territórios. Se lembrem que Yonko não é somente poder. Está muito ligado à força da sua tripulação, aos territórios que você controla, o submundo. Tem muita coisa ligada para colocar você nessa forma. Porque o Luffy é o Quinto Imperador. Porque ele tem uma frota gigantesca. Né? Então é isso. Nelson Henrique, conta para nós quando foi que eu comecei no YouTube quais canais do YouTube que eu gosto e se eu tenho amizade com alguns desses YouTubers. Vamos lá. Eu comecei em 2014 com o YouTube quando eu percebi que eu poderia mostrar minha coleção. Era um cara solitário, não tinha amigos, eu queria fazer amigos. O que eu fiz? Fui para o YouTube mostrar minha coleção de mangás. Fiquei maravilhado porque meu primeiro vídeo teve 70 visualizações. Inclusive, muita gente começa o canal, posta um vídeo e tem lá 100, 200 e acha poucas views. Quando você vai ter oportunidade de falar para 100, 200 pessoas na sua vida? Entenderam? E aquilo para mim foi muito. Ainda acho muito até hoje. Então teve 70 views assim e sei lá, uns 10 comentários. Aquilo foi muito mágico para mim, mexeu comigo. E foi onde eu engatei e comecei a fazer os vídeos porque aquilo começou a me fazer bem. estava passando por um período meio triste da minha vida e me ajudou bastante. Vocês me ajudaram bastante. Agora os canais do YouTube que eu mais curto e se eu tenho amizade com alguns desses youtubers. Sobre anime, assim, eu assisto bem pouco. Vou falar para vocês que eu nem assisto na verdade. Atrapalha um pouco o meu processo criativo porque quando você cria conteúdo e você vê que alguém soltou um vídeo que você queria fazer, você dá aquela depressão e fala, pô, soltou esse vídeo que eu queria fazer. Então eu não assisto não é porque eu não gosto das pessoas, é porque são meus rivais. Pelo contrário, eu tenho bons amigos. Chapéu de Palio, Bruno Bandeiro, Guto da Cronosfera, o Marco. Então eu fiz muitos amigos, muitos amigos, assim, dessa parte do YouTube também. Mas eu não assisto nada relacionado a anime. Canais que eu gosto bastante de assistir, eu assisto muito o Renato Cariani, é um cara que me inspira bastante, fora mesmo dessa parte do canal, um cara que eu sempre gosto de absorver, tem sempre uma mensagem muito positiva para a sua vida. Eu assisto muito também o canal 90 do Noge, adoro assistir as pegadinhas do Silvio Santos, todo dia, na hora que eu vou almoçar, estou sentado ali com a minha família, coloco o canal 90 para me assistir, são canais que eu estou sempre acompanhando. O Gema Please, que para mim é o melhor canal do YouTube, não tem como. É maravilhoso o trabalho do Vitor, cara, eu adoro, eu sou viciadaço nos vídeos dele, quando ele faz os reviews tipo Dark Soul, o que ele soltou agora de Castlevania, um vídeo de uma hora e meia, eu assisto, aquilo dá vontade de reassistir de novo, na minha opinião o melhor canal do YouTube. Tem amizade com essa galera? Não tenho, sou pobre louco, a galera não quer falar comigo não. Já mandei lá, ô Cariani, faz um projetão comigo aí 30 dias, meteu o shape? Não me respondeu. Pô, a outra galera também é meio inacessível, é meio complicado você conseguir falar com essas pessoas, talvez quando tiver eventos e tudo mais, quem sabe eu possa conhecer, sou muito fã também do Pipocando, esqueci de falar, o Pipocando foi o canal que me inspirou bastante, o Bruno e o Rolandinho, sou fanzaço dos caras e se você quer saber um canal que inspirou o mangakê foi o Pipocando. E um outro canal que me inspirou muito, me ajudou bastante, principalmente nessa parte da dicção, de ler, de fazer os roteiros, é o Getro, que fala sobre filmes, tá? Então conheçam o Getro, o cara falando é simplesmente fantástico, você fica encantado na forma que o Getro fala. É um canal que me inspirou bastante também. Basicamente esses dois aí que são grandes inspirações, beleza? Eduardim, é verdade que o Ray é nível Yonko? Essa pergunta é difícil pra caramba, né? Fala a verdade, vocês dão risada, mas o Ray é forte pra caramba. No auge dele, ele conseguiria enfrentar um Kaido, uma Big Mom da vida? Eu acho que ele conseguiria enfrentar, mas não venceria. O próprio Roger não enfrentou a Big Mom, roubou o poneglyph dela naquela época. difícil, né? Meio fora da lógica. O Kaido naquela época do Ray no auge, aí ele perderia. O Ray no auge derrotaria o Kaido da época do Oden, que foi mais ou menos no ataque do Mori ali. Atualmente, o Kaido agora e o Ray agora não tem como. É muito difícil colocar essa coisa de nível, tudo pode acontecer. Eu gosto de pensar que o Ray sempre foi muito próximo do Roger. Eu gosto de pensar no Ray como o Zoro. Vocês não acham o Zoro forte pra caramba? Quando vocês pensam no Zoro e no Luffy, quem é mais forte? Fica essa dúvida no ar. Fica essa dúvida. Óbvio que o Luffy ele é o nosso protagonista, tem muito mais poderes, uma gama de lutas que superam bastante o que o Zoro já mostrou. Mas sempre tem essa coisa do Zoro que o Zoro está um passinho atrás só do Luffy. E eu gosto de ver o Ray com o Roger dessa forma. É nível Yoko. Não dá pra dizer nunca vimos ele lutar contra um. É nível Almirante? Bom, ele segurou o Almirante por bons momentos, mas outros personagens também fizeram isso como o Mark que lutou contra três lá em Marineford. O Mark é nível Yoko? Difícil também dizer, né? Mas lá eu estou contra o King e o Queen. O Mark é forte pra caramba. É complicado, galera, nivelar poderes. Tudo depende de feitos. Se não tem feitos, aí é interpretação. Eu gosto de ver sim, o Ray. o passinho atrás do Roger. Wendell Ryan V. Tem uma pergunta. A fruta do diamante é uma paramécia ou uma logia? Vou ensinar pra vocês como é que você diferencia logia e paramécia pra você nunca mais errar. As logias são frutas que têm elementos presentes na natureza. O pântano, o trovão, a luz, o magma, o fogo, a água. Capitão Planeta surge aí. Então, a diferença das logias é que elas permitem a intangibilidade. O que é intangibilidade? Ele pode se separar ali, qualquer tipo de ataque passa pra ele porque ele se torna o elemento mesmo e aquilo pode ser ignorado. Somente o Konraki pode acertar. Aí você olha para a katakuri, que tem a fruta do Molte e faz a mesma coisa. Ou pelo menos parece fazer a mesma coisa que uma logia. Só que o Molte não é um elemento presente na natureza. Inclusive, o Oda até se confundiu e tinha dito que era uma logia e depois ele colocou a classe de paramécia especial. Uma coisa bem legal. Diamante é uma paramécia ou uma logia? O diamante é um elemento presente da natureza? Bom, depende da interpretação. É como falar que a pedra também é. Só que ele não consegue ter intangibilidade. É como o Oven. O Oven ele tem a fruta do calor. O calor é uma coisa presente na natureza. Não necessariamente um elemento. Mas ele não tem intangibilidade. Então é uma paramécia. Não tem intangibilidade paramécia. Tem intangibilidade como katakuri mas não é um elemento da natureza como Molte. É paramécia. Entenderam? Então sempre levem isso. Elemento da natureza e intangibilidade. Pode ser alguma coisa parecida com um elemento da natureza mas que não necessariamente permita esse tipo de controle. Então acaba caindo na casa da paramécia. Tá bom? Mati Wolves Será que Kaido recebeu a cirurgia perene do antigo usuário da Opi Opinomi? Por isso não consegue se matar? Vamos lá. Eu respondo sempre da cirurgia perene. A cirurgia perene está diretamente ligada à juventude eterna e não necessariamente à imortalidade. A pessoa poderia viver sim para sempre mas ainda poderia ser morta em alguma instância. Por que o Kaido não consegue tirar sua própria vida? Por conta da fruta dele nas camas de dragão. O cara já é resistente por si só natural. Aí come a fruta da criatura mais forte viva que é um dragão. Então a pele dele é muito dura. Isso foi comprovado quando o Luffy começou a aprender um novo haki que causava danos de dentro para fora. Então coisas externas não causam dano no Kaido. Nem guilhotinas nem lanças nem forcas nada consegue passar por aquela pele dura. Eu duvido muito que o Oda gastaria o artifício da cirurgia perene com o Kaido visto que aparentemente ele envelheceu da época de Oden até agora. Esse é um grande fato a se considerar. Quem recebeu a cirurgia perene no passado grandes, grandes indícios de ser insamar porque parece ser um personagem que remete do século perdido. Não sabemos nada disso, mas somos uma sombra. Estou tirando essa ideia onde estão, Evanderão? Sei lá, estou chutando. É uma grande aposta na verdade porque insamar parece ser muito poderoso. O governo mundial remete do século perdido e tem esse personagem que anda pelas sombras que parece controlar tudo. Não acho que seja um personagem tão recente e sim alguém que já está ali desde aquele período. Então pode ser que a cirurgia perene não seja nem o Lau que nos mostre, sim o antigo usuário que acabou usando insamar. Perfeito? Então sempre considerem como eu disse nada ainda foi revelado porque não vimos ainda a cirurgia perene mas considerem a cirurgia perene como a fonte da juventude dos mitos dos piratas vai te dar juventude eterna mas não necessariamente que você não possa morrer. Lucas Ferreira o Luffy o Luffy por si só já representa toda a jornada do Oeste é a jornada do Luffy se vocês pararem para pensar o Dr. Hiro Luke achou a cerejeira que curou ele e uma ele que ficava ao Oeste então tem várias dicas assim da jornada a Nami com Zeus e o bastão também representando as coisas não precisam ser tão literais como Goku voando na nuvem dourada com o seu bastão representando são o Kong o próprio Snakeman já parece lembra bastante assim parece tanto uma cobra somente os golpes do Luffy que lembram remetem arma na mão do Luffy arma na mão do Luffy eu só consigo ver puramente como estética vimos ele com a linda o Luffy ele aprendeu acho que com o Ben Beckman porque o Ben Beckman ele pega a pistola e ao invés de atirar ele bate não me cabe isso é muito louco o Luffy segurou a espada e ele deu soco com a espada ele não usou pra cortar carina aqui tem isso melhor ele ter usado como Nightmare então o estilo de luta do Luffy não combina com armas porque ele não treinou pra isso ele treinou seus socos seus Gatlings seus King Kong Guns tudo nos punhos mas eu consigo ver o Luffy com uma espada no final e uma espada que seria muito representativa a espada do Rei dos Piratas Ace imaginem que belo seria o Luffy com a espada do Roger chamada Ace representando que o seu irmão pelo menos metaforicamente está sempre do seu lado então faz total sentido o Luffy ter uma arma no final sim se eu tivesse que apostar seria a espada Ace a espada a espada que foi de Roger e representou o seu irmão tá bom e é isso meus amigos bastante perguntas respondidas foi um difícil pra caramba espero que vocês tenham gostado se divertido mandem suas perguntas aí nos links e é isso muito obrigado por terem assistido até a próxima valeu e fui Tchau 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 Tchau